Boa Ventura de Sousa Santos vai avançar com uma queixa-crime contra as três investigadoras que divulgaram alegadas situações de assédio sexual na Universidade de Coimbra. No entanto, surgiram mais duas acusações de ex-alunas contra o sociólogo. Há novas denúncias de assédio sexual contra Boa Ventura de Sousa Santos. Uma investigadora brasileira que trabalhou no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra acusou o sociólogo que foi orientador de doutoramento à aluna de assédio sexual. Na época, denunciou a situação ao atual diretor do Centro de Investigação sem que tivesse havido consequências. De forma anónima, a investigadora conta que durante uma reunião de trabalho, o orientador tocou-lhe no joelho e convidou-a a aprofundar a relação como forma de pagamento pela orientação que lhe estava a prestar. Na altura, tinha 30 anos e Boa Ventura Santos mais de 70. Perante a recusa, o orientador adotou logo no dia seguinte uma postura de retaliação. A investigadora brasileira percebeu que não tinha condições para continuar. Foi então que regressou ao Brasil, onde acabou por terminar a tese de doutoramento. Este caso, com mais de 10 anos, está presente no mesmo artigo, onde são descritas várias tentativas de contacto físico e convites informais para jantar denunciados por três alunas de Boa Ventura de Sousa Santos. A mediatização deste caso já levou a imprensa brasileira a recordar uma denúncia que na altura passou despercebida. Em junho de 2022, a argentina Moira Ivana Milã, hoje com 53 anos, acusou publicamente a Boa Ventura de Sousa Santos de assédio sexual. Tudo aconteceu num vídeo partilhado no Instagram por uma associação de mulheres indígenas, no qual a investigadora conta que viajou para Coimbra, a convite do professor, para dar uma aula de uma pós-graduação. Convidou-me para jantar no lugar onde estávamos sozinhos, começou a beber e chamou-me para ir ao seu departamento para buscar uns livros que me ia emprestar. Quando fui ao departamento, atirou-se para cima de mim. A investigadora explicou que o caso terá ocorrido em 2010, apelidando o sociólogo de machista e violento. Boa Ventura de Sousa Santos anunciou que vai avançar com uma queixa-crime contra as três investigadoras depois da divulgação do artigo que o acusa de assédio sexual. Num documento enviado a toda a comunidade do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, intitulado Diário de uma Difamação, o ex-diretor da instituição diz que está disponível para dar todas as informações e prestar todos os esclarecimentos que sejam pedidos, quer no âmbito do processo judicial, quer no âmbito dos processos internos. Na carta de sete páginas escritas a partir do Chile, onde se encontra, Boa Ventura Santos classificou o artigo como uma difamação anónima e vergonhosa. Boa Ventura de Sousa Santos a partir do Chile, Tchau, tchau.